A CIDADE NO BRASIL 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 Eu digo Funxie, hey, Roxie, ho! Eu digo Funxie, Roxie Eu digo Funxie, Roxie Eu digo Funxie, Roxie Eu digo Funxie, Roxie, Roxie Não sei o que acontece, parece febre O drink shot varia o posto do corte Rap, bossa nova, mambo, soul, hip hop Funxie, Roxie, 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 Roxie Eu digo FUNCY, ROXY Eu digo FUNCY, ROXY Eu digo FUNCY, ROXY Eu digo FUNCY, ROXY Sinta você até, você pode chegar Vem cá pro nosso meio Até quando você vai ficar nessa fome O funk é bom, o rock é bom, não fica fora do tom O funk e o rock eu misturo com o bebop Samba, reggae, rumbo ao chote Assim é o funk, assim é o rock Toco o funk e o rock Salve, salve a todos os representantes da música preta mundial Eu digo FUNCY, ROXY Todo mundo que tá aqui dentro pode cantar o rei ou o roxo FUNCY, ROXY Que beleza, tem que tá junto Mais alto, vai Eu digo FUNCY, ROXY Eu digo FUNCY, ROXY Fica, 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 fica frio Eu digo FUNCY, ROXY Eu digo FUNCY, ROXY Assim é o funk, assim é o rock Yeah Valeu FUNCY, ROXY FUNCY, ROXY